Salve, salve, rapaziada! E é isso mesmo, mano. Fã 160 2022, isso aí. CG160 2022 lançou ontem e agora vou estar deixando as imagens aí pra você estar vendo da nova Fã 160 2022. E já deixa o like aí no vídeo, comenta aí o que vocês acharam da nova Fã 160 2022 e segue eu aqui também no Instagram. Demorou? Agora fica aqui as imagens da Fã 160 2022. Fã 160 2022 Fã 160 2022 Fã 160 2022